Agora a gente fala sobre o impasse da coleta de lixo na capital que continua sem solução definitiva. A prefeitura precisou contratar mais uma empresa em caráter emergencial para dar conta da demanda e o custo do serviço tem levantado questionamentos sobre a terceirização. Lixo é assunto de prefeito e na capital dos catarinenses virou o foco do momento. Nesta quarta, a justiça considerou ilegal a greve da CONCAP, obrigando os sindicalistas a manterem distância e não tumultuarem o trabalho das duas empresas privadas que estão prestando serviço de forma emergencial. Desde segunda, dois caminhões foram atacados. Antes que o problema vire questão de saúde pública, o município mira a contratação de uma terceira empresa emergencial caso os trabalhadores não retornem às atividades. Nós, enquanto administração pública, nós temos o princípio da eficiência, da economicidade. É sempre que se busca gastar menos e fazer um grande trabalho. A prefeitura já tem vários estudos para isso, mas nós também queremos valorizar o trabalhador e o trabalho da CONCAP. Nós não vamos permitir que a cidade fique refém desse movimento grevista sindical. Hoje, Florianópolis paga para a CONCAP R$ 420 pela coleta e destinação de cada tonelada de lixo. O valor é bem acima de Blumenau e Criciúma, onde a tonelada custa menos da metade. Mas não basta apenas comparar o custo pelo serviço prestado. Isso pode ser algo superficial. É preciso analisar as características de cada cidade. Em Florianópolis, por exemplo, 25% do lixo coletado sai de áreas onde o caminhão não chega, como nos morros, por exemplo. A coleta é feita manualmente. Os garis usam lençóis, tapetes, para colocar todo o lixo e vem arrastando esse lixo pelas escadarias. Nós temos muitas vielas onde o caminhão também não entra. O diretor de uma das empresas contratadas emergencialmente reconhece que o valor de R$ 176 cobrado por tonelada não abrange o serviço em toda a cidade, mas que numa eventual licitação o preço não chegaria ao que se paga para a CONCAP. Com muitas ruas da capital repletas de lixo, três dias depois da paralisação, fica evidente a necessidade em melhorar e pensar em novos métodos de coleta. No insucesso da greve, restou insatisfação. Precisamos ajudar o poder público e talvez até uma PPP, uma parceria público-privada, para que tenha mais agilidade e menos dependência de sindicato no trabalho que é indispensável para a nossa cidade. Está na hora de mudar o modelo de coleta de resíduos sólidos na nossa capital, pensar num modelo onde as empresas possam participar e descentralizado. Nós temos com a contratação de emergência um bom exemplo.